O que é isso? 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 O que é o Aptudeu? Estão pedindo ali o que? Ele está confirmando com a assistente ali que está marcando ali. A bola chegou lá do dragão. A comunicação foi utilizada, hoje não está sendo utilizada e aí causa essa falta tão grande para poder haver a comunicação. Pelo que eu estou vendo aqui de longe, auxiliar não marcou o gol. Pelo que eu estou sentindo, marcou-se, marcou-se. Bola metida na boca do gol, goleiro segurou, entrou com bola em tudo. Gol! É do azulão! É o segundo do azulão do estádio Rei Pelé! Olha a bola que era toda do léu! Ele deu um passo para trás. No outro lado, auxiliar confirma o gol do azulão. Na marca em placar de 19 minutos, Patrick foi quem bateu. E o goleirão aceitou! Patrick, Patrick é artilheiro, morro do CSA! Vira! Vira! Mundo placar novamente aqui no estádio Rei Pelé! Passa a frente de novo, o azulão agora tem dois! Tacou um, Orlando! De março da Gazeta, uma goleada de audiência esportiva. Em qualquer divisão, não tem nem comparação. Rádio Gazeta! Esporte! Esporte! Esporte!